Nosso amigo, santo Espírito Venha aquecer os corações Vem com cura e todo o seu poder Vem manifestar os teus sinais O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Aqui O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Aqui O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Eu te desejamos outra vez Eu te desejamos outra vez Eu te desejamos outra vez